Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje a gente está aqui para mais um conteúdo de comércio exterior. Se você está nos ouvindo pelo podcast, não esqueça de assinar esse podcast em qualquer aplicativo que você tenha. Se estiver pelo YouTube, já fica aqui o convite para o Jabá para se inscrever no canal. E a minha convidada hoje é Roberta Folgueral. A Roberta é gerente comercial da Advança de Corretora e o tema de hoje é aquele tema que ninguém acredita, todo mundo fala que é novo, novo porque começou em 2012. Tudo bem, Roberta? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo jóia? Primeiro, obrigada aí por ser me convidada para a gente falar desse menino renegado do comércio exterior, dessa criança repetente que ninguém quer saber, que ninguém acredita. Eu diria que tudo isso é muito injusto, não acho certo a gente tratar esse tema desse jeito, não. Pois é, e a gente não disse ainda quem é. Chama-se Cisco Serve, que tem de meme a mitos. Inclusive, acompanhando uma pegada que você fez no outro dia do Instagram, eu fiz uma postagem. Cisco Serve não dá multa, né? Mas antes da gente entrar nessa historinha, explica para a gente o que é o Cisco Serve. Bom, o Cisco Serve é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, serviços, aliás, Sistema Integrado de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio das entidades. E quase você tem que pegar fôlego para falar o nome do sistema. Eu gosto bem de chamar o Cisco Serve do Cisco Mex dos Serviços, né? Então, se a gente tem lá o Cisco Mex para registrar a importação, exportação de bens e de mercadorias, aqui a gente tem o Cisco Mex dos serviços e dos intangíveis. É uma obrigação acessória da Receita Federal, né? Ela foi instituída pela Lei 2546, lá em 2012, e ao contrário do que as pessoas pensam, ela não foi criada por uma IEM, por nada disso. Tem uma lei ordinária que criou essa obrigação acessória da gente ir lá e declarar, informar todos os serviços, ou intangíveis, comprados ou vendidos para o exterior. Então, se a gente está falando de Cisco Serve, a gente está falando de algo que a gente pega, de Cisco Mex, a gente está falando de algo que a gente pega, do Cisco Serve é o intangível, então? É todo o resto? Todo o resto. Então, eu brinco assim, se você pegou no celular, provavelmente ele está lá no Cisco Mex. Se a gente pensar no app que eu baixei no celular, provavelmente ele está no Cisco Serve. Então, só para a gente entender. Roberta, e na prática, quais operações devem, então, ser registradas no sistema? Bom, a gente tem aí umas 300, 400 desdobramentos de serviço, mas vamos pelo simples, né? Vamos pegar logo, vamos já começar com o tipo de serviço que as pessoas desacreditam, né? Acham que não tem que registrar. Vamos falar de frete, né? Então, o frete internacional, que ele está conectado à importação e exportação de mercadorias, a gente fala de softwares, né? A gente fala de royalties, a gente fala de serviços turísticos, importação de know-how, deslocamento de engenheiros que vêm aqui para montar uma máquina, para consertar um equipamento. A gente fala de hospedagem, a gente fala até de fast food, até de manicure. Então, a gente está falando de todo e qualquer serviço comprado ou vendido com o exterior. E, Paso, falando daqui, porque quem está nos ouvindo normalmente é ligado ao comércio exterior, na importação e na exportação, a partir de que momento ele tem essa obrigação de fazer esse lançamento? Você começou dizendo que é uma obrigação acessória. A conta é uma conta meio chata, mas não é difícil. A gente tem que registrar, a gente tem dois momentos de registro do Cisco Serve minimamente, né? Então, a gente tem o momento de registrar a aquisição desse serviço, com todos os detalhes do negócio, de quem que eu estou comprando, qual é a moeda, em que país essa empresa está, o número de identificação fiscal dessa empresa, como se fosse um CNPJ lá fora. Então, eu tenho que colocar os dados do negócio. Então, eu tenho que fazer um registro de aquisição de serviço. E, do outro lado, quando eu presto o serviço, eu tenho que fazer o registro de venda do serviço. Quando eu presto o serviço, com as mesmas informações. Quem comprou o meu serviço, o país ele está, a moeda, tal. Nessas duas situações, a gente está falando de prazo, o último dia útil do terceiro mês, subsequente do início do serviço. Então, é. Imagina que o serviço começou em janeiro, em qualquer dia de janeiro. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril. O último dia útil de abril vai ser o dia da gente fazer o registro da aquisição ou da venda do serviço. Para tudo, respira, metaliza o azul, chama, né? Reorganiza o chakra e para para pensar numa coisa. Quando você compra um serviço, a consequência lógica é que você pague por ele. Então, você fez o registro de aquisição e depois você vai ter o registro de pagamento desse serviço. No caso do registro de pagamento, é o último dia útil do mês seguinte ao pagamento. E no caso da venda, eu tenho o registro de faturamento. É o último dia útil do mês seguinte do faturamento. A emissão da nota. Então, isso já, vamos tirar já de lado aquele mito de que só na hora que eu fecho o câmbio, eu tenho esse conselho. Se eu não fechei câmbio, eu não tenho esse conselho. Então, isso já começa, assim, já mete um hashtag mito. Não é verdade, né? Quando eu pago, pode ser que nasça dali um pagamento. Porque nem todo contrato financeiro de remessa para o exterior, que não seja mercadoria, tem esse conselho. Quem? Um empréstimo. Um empréstimo é dinheiro. Eu não registro dinheiro nos conselhos. Não é mercadoria, não é serviço. É dinheiro. Não tem esse conselho. Então, aí se eu pagar em reais para o agente de carga, eu não tenho que fazer também o registro porque eu não fechei câmbio. Hashtag mito dois. Mentira, né? Você pagou para um agente de carga que é um intermediário entre o seu desejo de transportar as suas cargas e uma empresa lá fora que transporta as suas cargas. Então, já não dá para falar. Quem cuida do Cisco Serve dentro da empresa vai ser o financeiro. Por quê? Porque a gente sabe que, normalmente, o financeiro é a última pessoa a saber de alguma coisa lá. Então, já para aí, né? Não é na hora que paga, na hora que recebe. Terceiro mito. Terceiro mito já, né? Terceiro mito que a gente... Terceiro mito. Pois é. Basicamente, um hashtag. Pois é, isso, então, criou a necessidade de um especialista para a empresa, ou interno ou externo, um consultor, mas não dá para entregar isso para o despachante, para o financeiro, para o analista de importação, para o dono. Não dá. Porque tem prazos aí, malucos, que têm que ser cumpridos. E vamos entender, assim, por que uma pessoa do financeiro não pode ser a mãe ou o pai do Cisco Serve? Porque o financeiro é o último a saber das coisas. E outra, você imagina que você é um gerente financeiro, um analista financeiro, um diretor financeiro. Se você olhar um conhecimento de transporte, um BL, um AWB, distribui siglas para tudo patelado, e você consegue olhar aquilo e falar, ah, eu entendi. É um transporte multimodal de carga solta no container, na prateleira da direita, não vai entender. Por quê? Porque ele não tem informação para isso, não é demérito, não faz parte do metia dele, do dia a dia. Do mesmo jeito que eu não posso entregar um contrato de royalties, que eu precisava ter registrado isso no NPI. Ter feito um registro obrigatório disso no Banco Central e ter um Cisco Serve disso. Por quê? Porque é muito específico. O cara do comércio exterior não vai conseguir fazer isso. E você imagina o coitado do contador, que só porque o Cisco Serve chama obrigação acessória, sobra para ele. É, o contador tem que fazer. Coisa do contador. Aí nasce essa necessidade de um especialista, de um analista de Cisco Serve, de um coordenador de Cisco Serve, de um gestor do tema. E quais situações estão dispensadas? Tem alguma dispensada? Quando for mercadoria vai estar no Cisco Max. Legal. Eu tenho a meia dúzia de situações em que aquela brincadeira da interseção não está contido num lugar, não está contido no outro, tem um miolo ali que não é nem serviço e nem mercadoria. Então, a gente está falando de empréstimo, juros sobre capital próprio, distribuição de lucros, stock option. A gente está falando de coisas que não são nenhuma coisa nem outra. É um caos, avaliação. E porte de empresa? Um simples está obrigado, as suas operações estão obrigadas a fazer também? Quarto mito. Mete uma hashtag. Quarto mito. O simples não tem que fazer, se escocebe. Desde que... Você sabe melhor do que eu, no comércio exterior, sempre tem um desde que. Na legislação sempre tem um desde que, exceto se, salvo. Aqui também tem. O simples, ele está dispensado de registrar no Syscocebe, desde que aquele serviço não tenha utilizado nenhum mecanismo de apoio, fomento ao comércio exterior. O que é isso, né? Que são esses mecanismos? Então, vamos usar um exemplo. Bom, no manual de aquisição e no manual de venda do Syscocebe, a gente tem lá o rol taxativo das operações que são consideradas como mecanismo de apoio. É taxativo. É mecanismo de apoio. Não é suspensão fiscal, isenção fiscal, benefício porque eu estou em Santa Catarina. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando de um rol taxativo, de operações que tem esse mecanismo de apoio. Então, Comag, comissão de agente. Então, eu sou um exportador. Eu tenho um representante comercial lá fora, que me aproxima do importador lá fora, que quer comprar meus produtos. Você não vê. Mas quando o dinheiro chega aqui, chega menos a comissão do agente. Então, você não percebe. O fato de você receber menos, olha que doideira, tem que falar até lento. O fato de receber menos do que você teria direito, significa que você pagou alguma coisa. Teve algum desconto. Se eu paguei alguma coisa, eu paguei o representante comercial. Essa remessa para o representante comercial, esse pagamento dessa comissão, ela tem redução alíquota zero de imposto de renda. Portanto, isso é um mecanismo de apoio. Logo, se eu for uma empresa optante do Simples, for um exportador e tiver um representante comercial lá fora, sim, essa operação precisa ser declarada no Sysconseiro, mesmo que eu seja optante pelo Simples. Então, o Simples está dispensado? Não, não é assim. Tem um desde que é importante aí. E tem muito exportador optante pelo Simples por aí. Vários mitos aqui estão sendo quebrados. E quem está nos vendo ou ouvindo, já deixa seu like. Já nos acompanha. E se tiver alguma pergunta, em algum canto dessa tela aí, você pode deixar essa pergunta, porque o que mais existe no Sysconseiro são perguntas. Perguntas. Você falou em módulo de venda e aquisição de serviços. O importador, especificamente, quando ele contrata um serviço via um agente de carga, por exemplo, ele está usando só um deles, que é o aquisição, estou certo? E o pagamento também, Carlos. Não, não, é, tudo bem, o pagamento é um segundo caso, mas ele não usa o módulo de venda. O módulo de venda seria para quem está vendendo aquele serviço. É, o módulo, então vamos pegar essa situação do importador e do agente de carga. O importador, ele vai observar quais foram os hipotermos contratados, o que ele escolheu, o que ele decidiu. Então, sim, eu decidi ter o comando, escolher quem vai transportar a minha mercadoria. Eu adotei um X-Works, um FOB, fui nessa linha. Logo, sou eu que estou contratando o transporte. A legislação brasileira não permite emissão de conhecimento no Brasil, porque a mercadoria não vai sair desamparada do contrato de transporte e vai chegar aqui com o contrato de transporte, exceto no rodoviário. Mas quando a gente fala de aéreo e de marítimo, bem lá de fora, o contrato de transporte internacional, porque eu escolhi. Então, um agente de carga, eu pego dinheiro, eu sou a Roberta, importadora, comprando do exportador X a mercadoria, eu pago caros, que é um agente de carga no Brasil, para que em meu nome remeta o dinheiro ao transportador. Outra coisa que as pessoas não veem, é que o agente de carga, quando ele fecha câmbio, quando ele vem fechar câmbio aqui na Advanced, eu vou analisar o balanço dele, todo aquele dinheiro do importador que ele deu para o agente de carga, que diz respeito ao pagamento do frete, está passando na conta transitória do agente de carga, e não na conta resultado. Na conta resultado, passa o profit, aí entra uma obrigação do agente de carga em registrar que ele prestou um serviço para o emissor do conhecimento de transporte, quando ele aproximou a Roberta, que tinha cargas a serem transportadas, do agente dele lá no exterior. Então, é o que a gente chama aqui de câmbio simbólico. A gente mostra para ele que tem, olha, eu deveria te mandar mil de frete, mas eu tenho 100 de profit, então eu vou te mandar 900. Deu para entender? Ok, sim. Então, ele, o agente de carga, na importação, não é sempre, mas nos casos em que eu estiver diante de um master prepaid, de um house collect, esse agente de carga registra no módulo de venda, e o importador, se o house collect, via de regra, mas tem um monte de exceção, porque o comércio exterior é feito de exceções, usualmente a gente está escolhendo em cotermes onde o importador definir o transporte. Roberta, o lançamento dessas informações, é um outro mito que eu escuto muito, está vinculado a algum pagamento de tributo? Se eu não paguei em tributo, eu tenho lançamento? Se eu paguei, eu não vou ter? Como é que funciona isso? Mete o hashtag aí, então, Carlos. Hashtag sexto mito. Bora lá, quebrando mitos. Não vai sair um DARF quando você apertar enviar. Não vai ligar o Giroflex no CNGPJ da empresa e a polícia já está lá. Nossa, não vai acontecer isso. Vocês conservam um registro declaratório. Por óbvio, né? Se a gente está falando de obrigações acessórias, a gente está dizendo que o não cumprimento da obrigação acessória dentro do prazo, sim, traz finalidades. Mas não é no ato de registrar que vai sair esse DARF. A Receita tem cinco anos mais um do lançamento da obrigação. E esse é um ponto hiper polêmico, mas é assim que ela vem se comportando. Do lançamento da operação, ela tem cinco anos mais um para poder ir atrás daquele contribuinte que não declarou a obrigação acessória. Então, não sai DARF nenhum. A Receita Federal não vem no dia seguinte. Não é assim. Mas ela vem, né? A gente sabe que ela vem. Pois é. No SUS Comex, a gente tem a NCM. E no Cisco Serve? Como é que se classifica o serviço? A gente tem no Cisco Serve a NBS. A gente tem a Nomenclatura Brasileira de Serviços. Então, são codificações fiscais que dão um detalhe super incrível, né? Desce num nível de detalhes absurdo, né? O que eu tenho que chegar na NBS. E é uma classificação fiscal com o NCM. Vale dizer que, se eu sou uma empresa acostumada a colocá-la na Invoice Services, ou FII, Reimbursements, tô ferrado, porque não vou achar um NBS por isso aí. E quanto mais a gente põe em outros, você deve saber o que acontece, né? Outros, diversos, outros, né? 999, é isso que chama muita atenção, né? Porque não é possível que você não saiba o serviço que você comprou. Você não saiba o serviço que você prestou. Então, não dá pra você escrever assim, consultoria. Consultoria em quê? Marketing, contábil, jurídica. Que consultoria que é? Ele quer isso porque ele vai chegar nesse nível de detalhe. Inclusive, os códigos da NBS, eles estão sendo utilizados como fonte, como base, pra criação de uma codificação única de ISS. Então, os códigos de ISS estão olhando pra NBS do Siscosserva. Pra aqueles que acham que o Siscosserva vai morrer, vai deixar de existir, ou não pega nada, saibam que as prefeituras são as maiores interessadas em descobrir, porque a gente tá falando sobre isso. As prefeituras são as mais interessadas. E, pasme, né? Vem aí uma cerejinha do bolo quando a gente fala de prefeitura. Muita gente acha que o ISS incide somente pro serviço que eu presto, mas ninguém entende que na qualidade de tomador de serviço do exterior, você tem repensões de ISS pra fazer também. Então, hashtag fica a dica, né? Eu tenho ISS quando eu presto o serviço e eu tenho ISS quando eu compro o serviço, né? Os estados aprenderam isso na substituição tributária e também no ICMS, com a NCM. Então, essa é uma informação que eu tô sabendo agora por você, que as prefeituras estão de olho nisso no NBS para apurarem o ISS. Aí você imagina que se o Estado aprendeu isso, ele é um bom professor pro município, né? Considerando que o ISS, toda a verba dele é revertida pro município e os municípios estão passando por uma dificuldade financeira incrível, é óbvio que os municípios têm o maior interesse em identificar os serviços comprados ou vendidos, porque quer saber do comprado na retenção e o vendido na prestação. O que já também para um pouco com o outro mito, o hashtag sétimo mito, de que exportação de serviço não tem ISS. Nem tudo pode ser considerado exportação de serviço. Pera lá. Mas tem uma coisa boa no fim de tudo isso, né? Se você categoriza a NBS correta e ela está no rol da exportação de serviço, porque existem capítulos próprios para isso, você nem o ISS na entrada do dinheiro você vai pagar. Então, por quê? Porque você está coberto por uma classificação que pacificamente é considerada como exportação de serviço, prefeitura não vai vir atrás de você e nem o ISS vai pagar na entrada. Então, assim, tem um monte de coisa ruim, né? Mas para o exportador de serviço, se ele estiver bem classificadinho, só tem coisa boa, né? Ainda mais com o dólar batendo o que está batendo, né? É, outro dia a gente gravou um conteúdo aqui com o advogado tributarista, o André Ricardo, que ele falou justamente disso, da dificuldade que se encontra de mais de 5 mil legislações do Brasil inteiro para exportação de serviço. Mas tem um caso aí bem relevante. Eu escutei isso há pouco tempo e eu fiquei rindo. Não dava nem para discutir porque a pessoa estava convicta de que isso tudo ia cair. Então, apesar de quase uma década já que o Cisco Serve é de 2012, muitas empresas ainda não fizeram nenhum lançamento. Roberto, vai caducar isso? Cara, eu nunca vi caducar a obrigação acessória. Tudo bem que eu sou super jovem, alguém, quem está me ouvindo está entendendo que eu sou jovem pela minha voz, quem está me vendo está vendo que eu sou uma pessoa muito jovem. Veja, nenhuma ruga. mas, assim, nesses poucos anos de mercado, nunca vi, nunca vi nada que diga respeito a caducar obrigação acessória. Não existe isso dentro do... Nunca vi. O que acontece é assim, a Receita, e aí, eu não concordo, mas quem sou eu na fila do pão, né? Mas só a minha opinião como pensadora, advogada, né? Mas, pensando o seguinte, a Receita, ela entende que os cinco anos começam a ser contados a partir da data do lançamento da obrigação acessória, né? Eu já discordo, eu acho que é cinco anos, depois, no último dia útil do terceiro mês que contava o prazo, mais cinco anos, mais um, ela já perderia o direito de me encher o saco, né? Mas ela não tem se comportado assim. Então, infelizmente, a gente tem uma coleção de intimações de empresas que foram convidadas gentilmente a explicar por que não estavam declarando. E, paz, a cidade do Rio de Janeiro tem a prefeitura mais ninja pra pegar a Scosset, que eu já vi no Brasil. Então, tudo quanto é intimação, alto de infração, ninja, daqueles que você não tem como escapar, enviado, inclusive, até pra autarquia vem do Rio de Janeiro. A bomba relógio lá é grande, né? Infelizmente, tem um brasileiro, um empresário brasileiro que é irresponsável com o negócio, que não pensa em perenidade do negócio, ele acha que em obrigação acessória só vou me preocupar quando vier a multa. Aí eu vou contratar um advogado que vai cobrar um percentual do alto de infração, aí eu discuto. Eu não trabalho na prevenção no Brasil, né? Eu trabalho só na contenção, né? Então, é difícil. Mas, sim, tem gente que acha que... Tem gente que acha isso, né? Tem gente também que achava que o dólar não ia chegar a cinco reais, né? Pois é, pois é. Hoje a gente tá falando que o dólar bateu cinco reais. Bateu cinco reais. Pois é. Eu sei que pra falar de multa seria um vídeo maior do que esse, mas, resumidamente, quem deixou de fazer, e uma próxima pergunta eu vou te falar, eu vou perguntar quando é que eu tenho que fazer, mas, atentando só a multa, deixou de fazer, independente se registra agora ou depois, qual é a penalidade? Tem dois tipos de penalidade, vamos dizer, né? Vamos dizer assim. Primeiro, eu tenho a penalidade por atraso, então, eu tenho mil e quinhentos reais por mês, por registro, para as empresas optantes pelo lucro real, e tenho quinhentos reais por mês, por registro, para as empresas optantes pelo lucro presumido, e aquelas dos simples que são obrigadas, vamos dizer assim, né? Então, essa é a multa por atraso. Depois, é o registro extemporâneo, também visto em alguns artigos, tal, como registro extemporâneo. Depois, eu tenho uma multa que é de 3% sobre informação omitida, inexata ou incompleta. Olha como o CISCOMEX é uma mãe, né? Porque lá, errou o NCM, é 1%, se eu não estou enganada. Aqui é 3%. Errou o NBS, 3%. Moeda, 3%. Então, assim, a omissão, a inexatidão, também pode ter um custo, né? E aí, claro, a NCM tem diversos mecanismos de cruzamento de dados, né, gente? Então, para ela pegar uma inexatidão, você provavelmente caiu numa fiscalização super específica, que vai pedir documento, uma vez que ele é declaratório, vai conferir esse documento que você tem, daí seja aquele registro, cruza com o CISCOMEX, aí ele vai cruzando, usando os drives lá da receita para chegar à conclusão. Mas, basicamente, é isso. 1.500 em caso de pessoa jurídica optante pelo lucro real, né? PJs optante pelo presumido, 500. 40 processos por ano, 12 meses atrasados, é 40 vezes 1.500, vezes 12... 12 processos são 24 registros, né? Não vamos esquecer disso. Se ele não vai ter faturado... Então, 80. Então, eu entendo. Então, se são 20 processos de frete, são 40 registros ligados ao frete, há quem diga que o faturamento não tem multa, mas a venda tem, o fato é que a multa vem e vem milionária, vem absurda. E há denúncia espontânea para isso? Cara, não há, né? Receita não admite denúncia espontânea sobre obrigação acessória, né? Houve um tempo em que a gente falava em denúncia espontânea como uma forma de você mitigar isso, mas eu tive algumas experiências com o Estado de Santa Catarina, aqui em São Paulo também, no Rio de Janeiro também, tentando protocolizar a denúncia espontânea e o próprio agente lá da Receita, o que a gente quis fazer isso, né, do posto, falou, não, o ato de declarar já me mostra que você está espontaneamente fazendo um registro, não há necessidade de fazer a denúncia espontânea para esses processos. Eu, particularmente, se fosse o meu CNPJ, hoje eu já não faria. Pois é, então essa é a pergunta de 2 milhões de dólares, para quem está nos vendo e ouvindo. É a minha opinião, né? Mas é claro, o que a gente faz aqui é dar a opinião, é o que der com o meu. É o que dá a vitaco, né? Para quem está nos vendo ou ouvindo. Estou me metendo na vida do outro sem ter sido chamada, mas é isso aí. É, para quem está nos vendo ou ouvindo, está com as coisas atrasadas, faz ou não faz a declaração? Faz. Tem essa pergunta, né? E tem um desdobramento dessa pergunta, Carlos. Ah, eu nunca fiz. Eu faço ou não faço? Faz. Eu nunca fiz. Faço só daqui para frente e esqueço o passado? Amigo, você já deixou o rastro do passado, né? O passado já tem esses comex, já tem bacéns, já tem fluxo financeiro. Então, sim, você tem que fazer o passado e jogar firme para que você não atrase os atuais. Olha que maravilha, a gente está em 2020. Se você quiser agora mesmo regularizar os processos de janeiro, você está absolutamente no prazo. Esse ano você já consegue começar tudo redondo, porque o processo de janeiro tem até abril, então dá super tempo de conseguir resolver isso. Pois é. Me parece que então que essas obrigações elas podem ser feitas internamente ou externamente, porque a gente começou falando aqui da complexidade, se a coisa é complexa ou eu tenho alguém muito preparado ou eu contrato uma assessoria para fazer isso. Qual o papel dessa assessoria na vida dessas empresas? Eu diria que é o papel entre a vida e a morte dessas empresas que levianamente vão deixando para lá os que ficou certo, né? Mas vamos falar assim da função de um analista, né? Eu acho que primeiro, se eu tiver muito processo de frete, esse cara tem que ter uma formação em comércio exterior, sem dúvida nenhuma, porque ele não vai conseguir fazer leitura dos documentos que se envolvem ao Comex. E aí eu tenho que ficar super atenta porque todo dia clicou no F5, sai uma solução de consulta da receita que dá uma pimentinha, altera, já não é mais aquilo, como você sabe, né? Bem, como é a receita federal. E aí vem assim, qual é o custo de eu manter um analista atualizado, né? Esse cara tem que estar frequentemente atualizado, tem que participar de cursos, de webinários, esforçar, ir para correr atrás do conteúdo do Syscoceg. Então, se eu sou uma empresa pequena, isso começa a ficar muito custoso para mim. Se eu sou uma empresa grande, isso começa a ficar impossível, porque eu tenho que pôr um monte de gente para fazer isso, né? Então, a empresa tem que ponderar um pouco quanto é 1.500 de multa, quanto é 3% sobre o processo, quanto custa materializar a figura desse analista aqui dentro, quantos analistas eu preciso, quantos processos faz um analista, eu vou transmitir com o software, eu não vou, como é que eu faço o controle direto no sistema Syscoceg, porque o controle no sistema Syscoceg não é fácil, é complexo, emissão de relatório é difícil, pesquisa é difícil, é a mesma coisa se fazer do e direto no sistema, uma insanidade. DI, então, nem se fala. DI com 500 adições, bem na 99 cai tudo, tem, então o Syscoceg também tem seus perrengues lá, né? Não é tão simples, não. A empresa tem que ponderar sobre isso. Quando você contrata uma terceirização ou uma quarteirização, porque você pode ser um escritório de contabilidade querendo agregar valor ao seu trabalho e querer quarteirizar isso, porque você é contador, você não sabe fazer frete, então você precisa quarteirizar. Um despachante aduaneiro querendo incluir no desembaraço o serviço que se conserva, então você pode falar de terceirização ou pode falar de quarteirização. Nas duas frentes, você precisa tomar alguns cuidados também, porque primeiro, você vai abrir toda a vida, né, que você tem para essa empresa que está quarteirizando ou terceirizando. Então, já vi situações onde empresas de prestação ao serviço se conservam, tinham como sócio um cara que também era sócio de uma empresa de agenciamento de carga e ele fazia o frete, então, não precisa falar mais nada, né, sua cara já entendeu, se você está, aí o cara está vendo quem está comprando, quanto está pagando, então, é necessário que você faça uma pesquisa porque você está abrindo muitas informações, de repente, até com contrato de confidencialidade, enfim, coisas que são relevantes para quando você administra dados, ainda mais agora com o Lei Geral de Proteção de Dados, é mega importante que a gente saiba quem está olhando para isso aí. Outro ponto importante é que sempre quando você tem uma terceirização ou uma quarteirização, você tem um nível de responsabilidade sobre erros, né, como o despacho antia-duaneiro. Então, hoje a gente já tem o despacho antia-duaneiro que tem contrato de seguro de responsabilidade civil em caso de erro, que é uma coisa importante. Aí de quem não tiver. Aí de quem não tiver. Por quê? Porque se você erra uma situação lá para uma empresa, você pode quebrar a sua empresa, né? Então, já existe um seguro de responsabilidade civil para os despachantes sérios, para as empresas que vão ficar e vão continuar em muitos anos no mercado. Então, dá para fazer desembaraço a 100 reais, né? Então, o que você quer? Então, a gente não pode se enganar, né? Eu sempre falo quando eu falo que o empresário não pode se enganar. Você quer pagar 5 conto num registro de CISCOSERB, 20 mangos no desembaraço e quer que o cara responda, pague multa, dá um beijo na boca, leva para sair, pega na mão, paga o cinema. Não dá, né? Não existe isso aí. Você está se enganando se você acha que se acontecer algum erro na operação, você vai ter segurança nessa informação. Já vi situações super esdrúxulas, já vi vazamento de informação de contrato de marketing com personalidade envolvida, o concorrente ficou sabendo o contrato com personalidade antes, acabou a campanha de marketing da empresa, já vi de tudo, Carlos. Então, quando a gente fala de fazer internamente ou fazer fora, a gente tem que ponderar o que a gente está buscando. Manter um analista atualizado é caro, a gente sabe disso porque a gente tem uma equipe enorme aqui e isso não é barato. Manter um gestor de CISCOSERB é caro, a gente tem um gestor super qualificado aqui, manter esse cara aqui não é barato. Isso não significa que eu vou cobrar um rim do cliente para fazer o negócio. também temos que entender o que a gente está fazendo. Então, fica a dica aí que você tem que ponderar algumas coisas na escolha da prestação de serviço interna e na escolha do que é o melhor prestador de serviço se for fazer terceirizado ou quarteirizado. Isso que você está falando, Roberto, me traz uma reflexão porque tem muitos serviços aqui dentro que eu não faço. Eu não faço e apesar de que eu vejo colegas no mercado dizendo que eu faço tudo. por exemplo, eu não faço bagagem e eu não faço lançamentos do Cisco Serve por um motivo e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não sei. Isso para mim não é minha especialidade. Quando eu penso em 3% da multa, só a multa porque posso estar dentro do prazo, só a multa por ter errado, eu falo, cara, qualquer coisa que eu cobre não vai pagar esse tipo de coisa. Então, o empresário do outro lado tem que saber também quem é que está fazendo isso. É especializado? Todo mundo é consultor, todo mundo é professor, palestrante e sabe fazer o Cisco Serve. E sabe fazer o Cisco Serve. Então, é preciso ter esse cuidado. E eu sei que a sua empresa é especializada nisso. Roberta, como é que você traz segurança para esse empresário para ele não ser multado? Porque se a gente pudesse botar uma hashtag aqui em cima é qual é o medo para esse negócio? É não pagar essa multa. conta para a gente como é que a sua equipe é preparada para evitar esse tipo de coisa. Bom, eu sou muito suspeita para falar sobre o Cisco Serve porque tem gente que me considera no mercado como a mãe do Cisco Serve. Mas é a Roberta do Cisco Serve. Você falou a Roberta. Não é a Roberta. É a Roberta do Cisco Serve. Já ouvi histórias. Isso vem dos anos e anos que eu atuei como palestrante, como consultora, auditando o processo. Tive a oportunidade de vivenciar casos incríveis de empresas enormes com processos atrasados que ficaram com tudo regularizado e que hoje estão lá andando com as próprias pernas. Empresas grandes, empresas pequenas. Então, eu sou suspeita para falar do meu time aqui porque desde o coordenador até a pessoa que acabou de entrar, para mim, eles são os queridos. Muita gente sabe que eu fui sócia do canal do NER durante muitos anos e no começo do ano passado eu aceitei um desafio de vir compro o time da Advanced com uma série de loucuras desse comércio do mercado financeiro. E quando eu vim para cá, o próprio pessoal do canal Adulaneiro sugeriu aos clientes que os clientes viessem para cá. Então, hoje o canal Adulaneiro continua sendo meu parceiro, indica clientes para mim de Cisco Serve, indica clientes de câmbio, não foi um divórcio litigioso, foi super... Está vendo? Hashtag outro mito. Não teve litígio. Hashtag é o sétimo mito? Hashtag sétimo mito, canal Adulaneiro Advanced são amigos. Nós apoiamos o canal, o canal nos apoia, está tudo bem, o Rogério, a Ana Carolina são os queridos. Então, esses clientes vieram para cá porque o canal entendeu que não tinha mais como coordenar isso uma vez que eu estava vindo para cá e hoje todos os clientes que eram do canal Adulaneiro são atendidos pelo time daqui. E, Carlos, eu tenho tanta tranquilidade que o time da Advanced faz isso bem que eu nem confiro o que eles estão fazendo. Eu não vou olhar porque, assim, muitos eu dei aula, outros eu vi se desenvolver, vi crescer, então, assim, eu estou plena, tranquila. Então, além de eu ter migrado para uma empresa que tem 20 anos de mercado, eu sei, né, do barro que é feito essa equipe. Eu conheço a origem deles. Então, é uma equipe que tira de letra, já fazia muito o Cisco Serve aqui, já tinha muito processo e todos os clientes do canal continuam sendo muito bem atendidos aqui dentro. O que só me achou curioso. Não é o cara do câmbio que está fazendo, não é? Não, não é. Não é. Especializada, né? Se quem está em São Paulo um dia quiser conhecer a nossa matriz, porque embora a gente tenha filiais em Itajaí, Campinas, BH, Salvador, Miami, Portugal, embora a gente tenha todo esse, Rio de Janeiro, embora a gente tenha todo esse povo por aí, toda a operação da Advanced ocorre aqui na matriz, aqui na Avenida Paulista. E quem tiver a oportunidade de fazer uma visita guiada e já fica o convite aí para a sua audiência, Carlos, pode vir, você também já veio aqui na Advanced, existe uma parte de pessoas, uma aula só para se conservar. Então, não é o cara do câmbio, não é o operador e nada contra, porque eu tenho operador aqui também, né? Vocês não acharam que estão brigando com eles. Não, mas é para falar de foco, né? É uma corretora que está dividida e cada time é especializado nisso, né? Cada time é super especializado na sua área, isso aí. Pois é, você está falando isso? Há pouco tempo eu conversei com um empresário aqui no Espírito Santo, grande empresário e eu falei, rapaz, eu vejo todas as viagens que você faz, alguém lança seu se escoceiro? Ele falou, não, já perguntei para o meu contador, o contador falou que não tem que fazer isso, não. Falei, vou perguntar de novo, você tem certeza disso? Absoluta, cara, o cara é bom. Falei, então tá, o dinheiro é teu, se vira, mas não acredite nisso, não tem essa. É, eu acho assim, você começou falando desde um app até uma viagem internacional de despesas, tudo isso tem a imprenidade. a empresa que todo mundo que tem filho já passou por uma maldição chamada galinha pintadinha, né, que é um demônio que entra na sua cabeça e fica tocando aquela música e você já não consegue mais respirar e Peppa Pig e você fica super triste porque a dona coelha tem mil funções e você não consegue fazer nem escovar os dentes quando você tem filho, todo mundo já passou por isso. O aplicativo da galinha pintadinha que é feita por uma empresa que tá aqui em Pinheiros recebe da Apple. Então quando você compra o aplicativo da galinha pintadinha pro seu filho ouvir essa maldição que vai fazer uma lavagem cerebral, essa música não sai mais, eu tô falando e você tá pensando na música, esse cara tá fazendo o siscocebe, cara. Então assim, com todo o respeito aos contadores, eu não posso tapitar com declaração de imposto de renda. Contador também não pode tapitar com o siscocebe. Então eu tenho meu contador, eu pago, ele faz uma declaração de imposto de renda porque eu quero ter um especialista. Em outras palavras, eu quero ter alguém pra pôr a culpa. Então eu escolhi um contador sério. Eu já sei quem é o culpado. É, quem que eu vou culpar se acontecer alguma coisa que a minha declaração de imposto de renda? Meu contador. Mas é assim, eu escolhi um cara sério, um cara indicado pra cuidar da minha contabilidade e ele cuida lá. Então eu não dou pitaco na contabilidade, ele não dá pitaco no siscocebe. E ele também é meu parceiro aqui na Advanced, eu faço o siscocebe pros clientes dele. Pois é, Roberta. E a pergunta de 3 milhões de dólares, siscocebe da multa? Mete um hashtag 9? É um nono mito lá? É, é 9, 9. Hashtag nono mito. Lógico que dá. Toda obrigação acessória, todo descumprimento de obrigação acessória dá multa. Aí vem a pergunta, você já viu? Lógico que já. Agora, você acha que eu vou pegar, vou chegar lá no meu LinkedIn, lá no meu grupo do siscocebe agora no LinkedIn, vou publicar a multa com o nome da empresa e a empresa vai falar, ó, fui eu, viu? Eu que tomei a multa aqui. Ninguém quer isso, né? Ninguém vai falar. Você acha, você chega pra dar uma palestra pra 300 pessoas, você pergunta, todo mundo tá fazendo sim, mentirira, a gente sabe que não. Além do momento, por que foi na palestra que tá pra ver muito mais? Pra ver se estão fazendo certo? Não, a gente sabe que não está fazendo, né? Então, sim, lógico que dá multa, como toda e qualquer obrigação acessória. Pois é, Roberta, a conversa é muito boa, mas acabou o nosso tempo. Vendo, Carlos, a gente tá conversando aqui horas e horas. Horas e horas e horas. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Aqui embaixo tem um link pra quem está nos vendo, ouvindo, tiver dúvida, pode escrever aqui que a gente vai responder. Se Escoa Serve tem um mar de dúvidas e não acredite em quem fala em milagre, porque tá cheio de milagreiros aí, né? Obrigado, tá, Roberta? Não tem. O mercado tá cheio de varinha de condão. Varinha de condão pra tudo, né? Pra emagrecer, pra ser feliz, listas de como conseguir fazer o seu embarque sozinho, sua duz, sua duip. Não, não existe varinha lá. O despachante vai acabar, o Se Escoa Serve não dá em nada, não tem multa e porém mais. Porém mais. Daqui a pouco eu olhei e tá passando uma girafa aqui na Paulista também, é uma coisa de novo. Legal. Obrigado, Roberta. Obrigada, Carlos. Um beijo pra vocês, pessoal, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Legal. E você que ficou até aqui, agora muito obrigado. Seguiu o Play na academia, no trânsito, em qualquer lugar, muito, estou muito satisfeito. Se ainda não assinou esse canal, tá aqui o convite pra acompanhar a Roberta, a mim, tudo mais. E no mais, a gente se vê num próximo conteúdo. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto